Vai! Vai! Pula! Isso! Eu tô ganhando de todo mundo! Yes! Hoje vou fazer um bolo! Vou pegar a vasilha, açúcar, ovos, manteiga e leite! Ué! Cadê o leite? Vou precisar comprar! Manu, eu preciso de leite! Então eu vou no supermercado! Vamos? Ai, mamãe! Por favorzinho! Deixa eu ficar aqui em casa! É porque eu estou jogando! Ai, Manu! Não sei não, hein? Vai, mamãe! Eu prometo que não vou abrir a porta pra ninguém! Pode? Então tá bom, Manu! Mas lembre-se das regras de segurança, hein? Daqui a pouquinho eu volto! Tudo bem, mamãe! Ei, Manu! Se comporte, hein? Tchau! Tchau, mamãe! Tchau, mamãe! Ué! Que latido foi esse? A Maggie ficou presa lá fora! Eu vou lá buscar ela! Maggie! Você tá aqui, Maggie! Mamãe, não tenha medo! Eu vou te proteger! Uma criança? Sozinha em casa? Fácil, fácil! É da pizzaria! Abre a porta! Pizza? Eu ouvi pizza! Eu amo pizza! Mas, peraí! Mas, peraí! A mamãe não falou que encomendou uma pizza? Eu não pedi uma pizza que eu nem sei pedir! Mas, não deve ser uma pizza de verdade! Não vou abrir a porta! Abre, garotinha! Sua mãe pediu sim! Peraí! Será que eu abro ou eu não abro? Filha, nunca abra a porta para estranhos! Pode ser muito perigoso! Não vou abrir, não vou abrir, não! Não vou abrir! Só até a minha mãe chegar! Depois você volta, tá? Tchau! Oh, não! Ela é mais esperta do que eu esperava! Mas, eu tenho outro plano! Ué! Corre, corre! Isso! Hahahaha! Crianças, nunca resistem a um docinho! Hahahaha! A campainha! Quem será? Quem é? Sou eu, minha natinha! Trouxe docinhos para você! Doces! Eu amo doces! Mas, peraí! Vovó? Mas, ela não mora em outro país! Acho que não é a vovó! É sim, minha netinha! É a vovó! Eu peguei o último ponto pra cá! Abre! Avião? Ah, tá! Então, vou abrir! Minha filha, quando estiver sozinha em casa e estiver na dúvida, nunca abra a porta para estranhos! Eu não vou abrir, não, vovó! Mas, tchau! Que traquinas! Ela não caiu nessa também! Acho que eu tenho uma ideia melhor! Dessa vez vai dar certo! Crianças não resistem a palhaços e a brinquedos! A campainha é de novo! Hihihi! Garotinha! É o palhaço Pipão! Trouxe brinquedos e alegria! Palhaço Pipão! Que palhaço é esse? Vou lá ver! O que você quer, senhor palhaço? Abre, garotinha! Eu trouxe brinquedos pra você! Olha que legal! Brinquedos? Eu amo brinquedos! Corre! Pera aí! Manu, lembre-se! Você nunca deve aceitar nada de estranhos! Eu não vou abrir, não, senhor palhaço! Desculpa! Eu queria muito aquele brinquedo! Mas a mamãe disse que eu não posso aceitar nada de estranhos! Bora, bolas! Não deu certo de novo! Abre logo, garotinha! Eu sabia que tinha algo estranho com esse palhaço! Ufa! Essa foi por pouco, viu? Hum! Eu pego essa garota! Quer saber? Eu vou ficar lá na porta da frente até ela abrir essa porta! Ah, amor! Agora eu quero ver! Uma hora ela vai ter que abrir! E agora? Ele tá na minha porta! E se a mamãe chegar, ele ainda vai estar na minha porta! Aham! Eu não tenho uma ideia! Olha só o que eu trouxe aqui! E as tuas amiguinhas! A Ágata, essa cobra aqui! E essa aranha, a Luna! Vou assustar ele! A Ágata, tá na hora de você assustar ele! Faz o seu talento! Faz! Agora é sua vez! Manda ver! Mandaram ver, meninas! Viu só? O que acontece quando você vem na minha casa? Não falte mais! Não falte mais! Ué! Não tá abrindo? Será que é a da Manu? Não tá aqui! Também não tá atendendo! Acho que vou entrar pela garagem! Também está trancado! Manu! Abre! É a mamãe! Mamãe? É você mesmo? É claro que é a mamãe! Abre! Tá parecendo a voz da mamãe! Mas não deve ser ela! Se você é mesmo a mamãe, com certeza você vai saber! Qual é a minha cor favorita? Ah, Manu! Essa é muito fácil! A sua cor favorita é roxo! É! Pensando bem, essa foi muito fácil! Mas se você é mesmo a mamãe, qual é o meu desenho favorito? É, Manu! Essa é mais difícil! Mas eu já sei! O seu desenho favorito é Casa Mágica da Gabi! É você mesmo, mamãe! Ufa! Ainda bem que você chegou! Eu estava com muita... Mamãe, ainda bem que era você! Ué, sou eu mesmo! Quem mais seria? Mamãe, é uma longa história! Mas depois eu te conto! Ainda bem que você chegou! Nossa, filha! Mas por que você estava tão preocupada comigo chegando? Eu demorei só um pouquinho! Ah, mamãe! Deixa essa história pra lá! Mas o importante é que eu segui as regrinhas direitinho que a senhora me ensinou e deu todo certo! Ah, minha filha! É muito importante mesmo obedecer as regras de segurança! Crianças, é muito importante obedecer as regrinhas de segurança quando vocês estiverem sozinhos em casa! Beijos! Tchau! Vamos brincar, mamãe? Vamos! Vem!